É possível evitar a fase da birra. Se você tem uma educação com harmonia, com respeito, com acolhimento, desde o nascimento, tem crianças que passam por essa fase, do um ano e meio até os três, quatro anos, sem episódios de birra. Porque é uma família que foi mais participativa, que tratou a criança com mais respeito, com mais educação, que essa criança ouviu não, provavelmente, desde o nascimento. Ela foi lidando com frustrações, ela não foi atendida de imediato em todas as solicitações dela. Então, ela foi trabalhando esse desenvolvimento dela, das frustrações, ela entende e faz parte da vida dela. Ela já vem. Então, tem crianças, é raro, não é algo muito comum, mas existe. Tem crianças que tem episódios de birra constante, tem crianças que vai ter menos episódios. Tem um numa semana, passa duas semanas, vai ter outro. Tem criança que tem três, quatro por dia. Então, é mais ou menos isso. Mas também tem aquelas que vão passar pela fase sem a birra. Mas é uma família que já desenvolveu na criança desde o nascimento, a lidar com o não, a não ser atendida de imediato. É uma criança que foi, que presenciou e que vivenciou mais o não, a frustração. Ela não era atendida toda hora, não era pegar no colo toda hora, não recebia os brinquedos em mão tão com facilidade. Então, ela foi aprendendo a lidar com a espera, aprendendo a lidar, não posso ter tudo, né? Então, é uma criança que vai passar por a fase sem sofrer tanto da birra. Então, é uma criança que vai passar por a fase sem sofrer tanto da birra.